Música Foi no alto no cavaco, eu peço se eu for nevo É hoje, é hoje o que é, Um grande no cavaco De o rezado de graça É hoje, é hoje, é hoje, é hoje É hoje, é hoje o que eu tô querendo Não vendo que te mantenha Um grande noque é hoje É hoje, é hoje o que eu tô querendo Um barco de manteiga Exato e derrego Só querendo, só querendo É hoje, é hoje, é hoje eu tô querendo Vão embora, filho, é matéria Solta-me derretendo É hoje, é hoje eu tô querendo É hoje, é hoje eu tô querendo